No menu lateral do sistema estão disponíveis duas opções referentes aos recibos dos documentos enviados via malote digital, tais quais Enviados e Lidos e Enviados e Não Lidos. Cada uma dessas funcionalidades representam um espaço individual da unidade organizacional no qual podemos consultar os recibos gerados para os documentos enviados. Independente da opção selecionada, será apresentada uma tela com as mesmas opções de filtro. Observe que, ao clicar na opção Enviados e Lidos, é aberta uma tela com as seguintes opções de filtro. A diferença entre as funcionalidades apresentadas é que a funcionalidade Enviados e Lidos possibilita a consulta aos recibos dos documentos nos quais existe a confirmação de leitura do destinatário. No caso da opção Enviados e Não Lidos, teremos um recibo confirmando que determinado documento enviado ainda não foi lido pelo destinatário. Como as opções de filtro são similares para ambas as telas, demonstrarei a consulta por recibos de documentos enviados e lidos. Portanto, irei clicar na opção Enviados e Lidos. Após o clique, é apresentada a página Recibo de Documentos Enviados e Lidos. Através das opções Data de Envio Inicial e Data de Envio Final, podemos definir o intervalo a ser pesquisado. Ou seja, todos os recibos dos documentos enviados e lidos no intervalo especificado serão mostrados como resultado dessa pesquisa. Clique sobre o calendário localizado ao lado da opção Data de Envio Inicial e escolha uma data inicial. Por exemplo, vou escolher como Data de Envio Inicial a data de 21 de março de 2011. Iremos repetir o mesmo procedimento para a opção Data de Envio Final. Ou seja, vou escolher para a data de envio final a data de 25 de março de 2011. Como esse é o nosso único filtro, podemos, na sequência, clicar no botão Pesquisar. Realizada a pesquisa, o sistema apresenta uma tabela com um resultado. Nessa tabela, estão presentes as seguintes informações. Na primeira coluna, cujo cabeçalho é Recibo, podemos identificar um ícone associado a um documento e um sinal de confirmação verde. Ao clicar sobre esse ícone, o sistema abrirá o respectivo recibo para a leitura. Em nosso exemplo, clicando sobre esse ícone, podemos visualizar o recibo de leitura referente ao documento enviado. No recibo de leitura, podemos visualizar informações como Voltando à tabela, a segunda coluna, chamada Documento, informa o nome do documento enviado. A terceira coluna, Data Envio, indica a data e hora em que o documento foi enviado. A quarta coluna, Destinatário, informa a unidade organizacional destinatária do documento enviado. E por último, a quinta coluna, Data Leitura, indica a data e hora em que o documento foi lido. Demonstrada a funcionalidade Recibo, iremos para o próximo tópico desta videoaula.